Música Olá pessoal, AJ e Kis, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal, segundo vídeo do dia, mas muita novidade aí no pós-mundial, hoje dia 7 de Agosto também tivemos aí, ou temos aqui um novo evento, Turbo Dual Grand Prix está aí de volta, é evento PVP, mas PVP na motinha, que muitos jogadores gostam, e está na hora de olharmos aí para os Rewards, temos aqui já destacadíssimo o novo Dual Runner que nós temos, temos o Yu-Gi-Oh! Podemos agora jogar com o Yu-Gi-Oh! no Grand Prix, vamos ver que skills é que ele também tem, porque podemos usar as skills das motinhas e é sempre engraçado, vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs, grupos, comunidades, tudo mais, vosso apoio sempre bastante agradecido, já sabem, podem também dar aí um olhinho no Discord, o link está aí na descrição, entrem lá, ajudei a comunidade a crescer, vamos falar, seja do que for, não precisa de ser duolingo, se nós jogamos mais jogos, aí, então entrem aí, mas mudanças notáveis, também temos aqui, este que é um evento de lutaria, já sabem que eu gosto sempre de tentar juntar aí umas moedinhas, como é evento PVP, não dá para farmar assim tão otimamente por causa do tempo, é preciso jogar ali no PVP, mas mudanças notáveis, temos aqui, fizemos as seguintes mudanças no evento baseado no feedback dos jogadores e pedidos do jogador, duelistas adicionados, evento duelist added, evento duelist, uh, ok, ou seja, basicamente, duelos, tipo, os duelos automáticos, basicamente, nós beneficiamos, tipo, fazer as partidas diárias, garante, garante-nos alguns rewards, então agora também temos uma free, um free duel, basicamente, contra eventos duelistas, temos aqui a Akiza, temos o Leo, temos a Luna, vão aparecer no mundo 5Ds, eu sei que neste momento o primeiro que apareceu é o Yusei, ou seja, devem ir aparecendo, devem aparecer tudo, deve aparecer o Yusei, deve aparecer o Jack, deve aparecer o Crow, depois há a Akiza, ou o Leo, ou a Luna, ou seja, basicamente um por dia, por cada dia de evento quase, um, tudo bem, ok, e querem continuar a ouvir o nosso feedback ao Konami, tão queridos, um, mas, basicamente, duelos das motinhas, escolhemos a personagem que nós queremos, que queremos utilizar, cada um tem a sua mota, atenção, ou podemos, podemos escolher a mota, não precisamos, essencialmente, escolher a personagem, podemos estar com, com outra personagem, tem é que ser do mundo 5Ds, ou uma das que usa a mota no anime, porque já temos aí o Yuya, devemos ter aí o dual runner do Yuya, devemos ter o do Paradox, assim, mundos diferentes, podemos escolher a motinha deles, mas, personagem, tem que ser, também, obrigatoriamente, uma dessas, gemazinhas, ou, rewardzinhos, lutaria, já sabem que eu depois vou abrir aí, available characters, só do mundo 5Ds e do Arc 5, ok, era o que eu estava a dizer, como jogar os Turboda Wealth, quem não sabe jogar Turboda Wealth, tecnicamente, não existe moeda ao ar, é a primeira pessoa a fazer a curva, vai primeiro, e todos os turnos vamos ganhando contadores, depois podemos, pagar esses contadores, para ativar um, determinadas skills, como tem aqui o exemplo da, 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 da Yuya, de aumentar os ataques, blá, 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 blackbird, a do crow, temos aqui a phoenix, do, do jack, temos aqui a kiza, temos a do, do trudge, ok, temos aqui giganto, ok, temos aqui o, o kelling, kelling kessler, blá, 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 temos aqui uma data de motos, agora temos variedade de skills, eu quero ver a nova, já tínhamos a do, temos aqui agora a do Yugo, ok, speed spell clear wing, ok, se removermos 3 contadores, podemos aumentar ou descer o nível de um dos nossos monstros em 1, podemos remover 4 contadores, selecionar um nível 3, na nossa mão, que possa ser invocado normalmente, e jogamos simplesmente, splash no campo, podemos remover 6, escolhemos um monstro tuner na mão, que possa ser invocado normalmente, e jogamos, ou seja, jogar sem, sem precisar de, gastar o nosso normal summon, 10, adicionamos um tuner, do deck para a mão, Jesus, é tudo, ok, o 4 e o 6, bastante, bastante interessantes, o 3, não tanto, acaba por ser uma boa opção, não vou um dual runner, aí, com alguns decks, não estou interessado em experimentar isto, mas de resto, ok, PVP matching, consoante as nossas classificações, nas ranqueadas, e assim, nada que saber, os eventos dual list, já tivemos a ver aí, vão aparecendo no mundo, à medida que nós vamos ganhando jogos, também, e vamos subindo na piramidezinha dos Rewards, de resto é tudo igual, temos EX Jewels, nada de interessante, nada que valha a pena perder tempo, podemos ganhar 50 gemas por dia, ou seja, benefício, lá está, incentivar os jogadores a jogar o joguinho, não é, mas 50 gemas por dia é tipo, 10, 15, 25, ou, lá está, 3 partidas diárias dá 50 gemas, não é a melhor coisa, mas também são gemas, é gema, é gema, e basicamente é um packzinho por dia, e agora, em termos de Rewards novos, temos aqui, a UR9 é um monstro Synchro, aqui um Synchro, 2400 de ataque de 2100, Rampaging, Smash Tank Rhinosaber, Jesus, agressivo, monstro fogo máquina, este é nível 7, um tuner mais um non-tuner, podemos descartar qualquer número de cartas, e esta carta ganha 700 de ataque por cada carta descartada, isto não é uma vez por turno, é tipo, podemos descartar qualquer número de cartas, ganha 700 de ataque por cada carta descartada, ok, no fim da Battle Phase, se esta carta batalhou, podemos enviar esta carta para o cemitério, e enviar especialmente monstros do cemitério, cujo total de nível, D7, exceto o Rampaging, Smash Tank, tem os seus efeitos negados, a não ser que seja, exista tipo, benefício em trazer esses monstros, eles vêm com os efeitos negados, mas tipo, se forem destruídos por batalha, ou por efeito, e para o cemitério, ativam o seu efeito, ou assim, realmente, I mean, é um nível 7 interessante, vai ser jogado, não estou a ver, não estou a ver, mas ainda assim, é um Synchrozinho engraçadote, e depois, temos aqui a SR nova, que é o X-Saber, pacho, X-Saber, já não vejo isto há anos, mas, aqui, este é um monstro nível 2, Guerreiro Terra Tuner, os X-Saber são todos monstros de terra, se eu não tenho R, tem 100 ataques, 0 defesa, não pode ser destruído por batalha, ok, dá para levar para frente, e um bom para frente com ele, mas, durante a standby phase de cada, do oponente, cada standby phase do oponente, nós levamos 500 de dano, em detenção, temos que controlar a carta face-up, em modo de defesa, para ativar e resolver este efeito, ou seja, é para impedir que, ok, não pode ser destruído por batalha, mas não fica ali a bloquear o caminho permanentemente, é tipo um downsidezinho, mas, Warrior Tuner, um tuner nível 2, terra, I mean, meh, há coisas piores, há coisas piores, vamos tendo aí cartas, cartas novas no jogo, temos aqui cartas que nós já tivemos, não sei quantas vezes, já sabem, que não tem nenhuma destas cartas prismáticas, incrível, bem, este é o evento para colecionar aí uma prismática, possivelmente, temos aqui sleeves, isto é o skate do Leo, porquê? Ok, então, adicionamos agora o Yugo, e as sleeves e o playmate são o do Leo, what? What? Why? Why? Ok, não interessa, temos aqui a possibilidade de escolher a nossa motinha, veem que eu aqui estou com a Selena, veem que o meu streak está só nas 4 estrelas, porque eu não jogo assim tanta hackeada, e agora temos aqui condições para subir a nossa grade, basicamente, ao início é só jogar, basicamente, play one turbo double, é só jogar o joguinho, e vamos ganhando aqui rewards, a partir do standard 5 é que temos que ganhar, pelo menos 1, depois é jogar 1, jogar 2, ganhar 1, ganhar 1, ganhar 2, e vamos subindo aqui, até o master só é desbloqueável daqui a 2 dias, 9 de agosto, mas depois o objetivo é chegar a mestra 1, e completar aí o evento, nada que saber, temos mais alguma coisa, temos o dual record, se precisarem de ver ideias de deck, do pessoal que estão a enfrentar, vamos só olhar para a lotaria, assim por fim, para não perder aqui também muito tempo, é um eventozinho super banal, aqui as cartas, tirando as cartas novas, já temos as outras, como é óbvio, não temos muitas cópias, e não temos prismáticas, por isso sair, I mean, eu não vou dizer que não, o que eu gostava mesmo que saísse, são gemas, gemas, já sabem como é que é, free to play, encher o papo, 5.900 e umas gemas, olha, ganhei uma gema só nestas aqui, e lá, e lá, e um peguezinho, vai sair já uma das cartas novas, qual é a carta que saiu, oh, saiu mesmo, uma das cartas novas, o ex-saber para a chula, ok, interessante, interessante, será que esta vai ser uma boa lotaria aqui para o free to play, vamos ver, mas já, de resto, não tenho nada a saber este evento, evento super simples, aproveitem aí, e, já sabem, vosso apoio sempre, bastante, bastante agradecido, pessoal, eu vejo-vos no próximo vídeo, aí, no canal, muito obrigado, fiquem bem, fomos, tchau!